E cara, o som de guitarra desse cara é incrível, a linguagem que ele tem, a identidade, a importância que ele tem na música brasileira, eu já tô querendo sentar com ele aqui há muito tempo pra trocar uma ideia, porque eu sou fãzassos, é ele, Chimbinha, obrigado, Chimbinha, por estar aqui, cara. Pô, irmão, prazer todo meu, meu amigo, que honra estar aqui com você, Matheus. Quando eu comecei a tocar, a gente não tinha aquele amplificador de qualidade, né? Eu comecei a tocar nos anos 80, começo dos anos 80. Não chegava muito ali. Lá pro norte, né? Pro norte. Então eu comecei numa banda pequena mesmo, e a gente tinha uns Tremendons da Palmer atrás da gente. Tremendons não era da Janine? Não, a gente chamava Palmer, né? Chamava tudo Tremendão, todas aquelas caixas da Tremendão. É Tremendão mesmo quando não era Tremendão oficial, assim, né? Tremendão, tudo era Tremendão, era aqueles amplificadores grandes, assim, da Palmer. O nosso era a Palmer, não era a Janine. Eu não tinha pedal. Não tinha pedal. E as músicas que a gente tocava eram mais músicas, tipo assim, música lambada, guitarrada, merengue, cassicó, cúmbia, zuque, merengue, soca. Um monte de ritmos que não... E o brega, né? A gente tocava muito brega, tocava muita música do Adilson Ramos, Bartô Galeno, Reginaldo Rossi. E essas músicas não tinham muita distorção. E eu ligava direto na mesa e ficava ruim. Ficava um som meio... Abelhudo, né? Abelhudo, tipo um besourozinho, assim. E eu não gostava. Aí eu saturava um pouco, né? E tirava na mão o som saturado. Mas o meu som sempre foi mais clean. É uma boa opção, né? Uma boa opção. Eu me vestia que nem o Kiko e deixei crescer o cabelo. Isso já foi um pouco pra frente, já. O Kiko tinha cabelo grande, né? Tinha cabelão, grandão, assim. Eu deixei... Meu cabelo ficou grande. Eu queria me vestir que nem... Colocava a calça aqui, colorida. É a capa do meu primeiro bicho. O Kiko sabe essa história aí? Sabe, já contei pra ele. Você contou pra ele? Mas todas as cidades daquela região... Vive a música, ama a música. Todas as cidades têm muitos músicos. E na nossa cidade também tinha uma cena de música acontecendo. E eu ficava no meio da galera mais velha que eu. Quando chegava a banda na cidade, a gente ia da canja, tocava. E em 84 pra 85, eu fui pra Belém. No final do ano de... Já pra viver de música? Não, eu fui pra Belém morar com meu pai. Com seus pais ainda, né? Eles já estavam em Belém e eu fui pra Belém com meus pais. Meu irmão já estava morando em Belém. E lá em Belém, até entrar na música, aí eu... Chegamos lá muito... Foi muito difícil o começo. E o papai perdeu os dedos e ficou sem trabalhar. Aí eu tive que trabalhar, fazer venda, né? Eu vendia tapioquinha, vendia sorvete, vendia picolé. Aí, quando eu vendia tapioquinha, passava na frente de uma casa, tinha uma banda ensaiando. Eu parava, deixava o tabuleiro de tapioquinha, ficava vendo a banda ensaiar. Quando eles paravam pra comprar tapioquinha, eu deixava lá e ficava pegando a guitarra. Pegava a guitarra, tocava tudo que eu estava ensaiando. Por que, cara? Que veio esse nome aí, Chimbinha? Rapaz, Chimbinha. É uma história bem legal até. Mas eu fiquei muito chateado na época, né? Porque apelido nunca é bom, né? Meu apelido era Bichinha. Pô, aí é complicado. Aí fizeram o trocadilho, porque eu ficava chateado que me chamavam. Porque eu era muito criança e tocava nas boates e colocava as meninas pra dar em cima de mim e eu chorava. Ah, é? Era. Daí o dono da banda chamava, isso é uma bichinha, não sei o quê. Não sei nem se pode falar hoje isso. O nível máximo, né? Mas naquela época não existia isso, não existia esse bucho. Era bacana até, só que eu não gostava. Aí eu disse que eu não ia mais trabalhar com ele e ele começou a me chamar. De Chimbinha? De Chimbinha. Aí ele falou, eu falei, quando me falaram que era o trocadilho, eu disse, não. Não é o trocadilho, não. Chimbinha tem um programa, Balança Mas Não Cai, da Rede Globo, que passa antes dos Trapalhões, que tem o Chimbinha lá do Primo Pobre e Primo Rico. Aí ele sempre se saía. Ah, entendi. O Jamelão. Esses dias eu tava tocando, lembrando as músicas do Jamelão em casa, ainda lembrei umas quantas. E ali você já começou a viver 100% da música? Não, eu fui viver da música mesmo de 91 pra quando eu comecei a trabalhar em estúdio. Aí eu já comecei a viver, porque na época o estúdio pagava bem. Aí eu comecei já a dar uma vida melhor pros meus pais. Fiz uma casa pra gente, né, que ainda morava com a mamãe, com o papai. Daí fiz uma casa pra gente que em 94 já comprei um carro pra poder andar. Daí eu comecei a viver de música nessa época. E passou o tempo, quando foi em 95, eu saí da banda que eu tocava e fui trabalhar com um cantor que eu tinha feito, que tava estourado, eu montei uma banda pra acompanhar ele, que se chama Roberto Vilar. Um cantor de música de Calypso, que chama Brega, né? Mas ele tá nativo até hoje? Não, ele é evangélico hoje. Ah, tá. Evangélico. Eu acho que foi a maior dificuldade, foi o começo da banda Calypso. A maior dificuldade da sua carreira, assim, você joga. Aí eu tive que cuidar da minha carreira pra fazer a banda tocar, pra tocar em rádio, pra divulgar, arrumar um formato de trabalho. De como que a Joelma entrou, né? Porque eu sei, eu conheço a história, mas conta, né? Você viu ela cantando, o potencial dela, chamou ela pra fazer a banda, não foi isso? Eu já tinha um disco, em 96 eu gravei um disco, que se chama A Guitarras que Canta. Roda Instrumental, né? Roda Instrumental. E eu tinha a banda, já a Chimbinha, Chimbinha e Banda, né? Que Chimbinha e Banda, com CD e Guitarras que Canta. E a minha primeira música lá se chama Dançando Calypso. E essa música começou a tocar, hein, Brega? É uma música instrumental, começou a tocar. Lá tem uma cena, na época, que era muito forte, que era aparelhagem, tocava esse estilo de música. E eu divulgava nas aparelhagens e essa música virou. A Joelma queria gravar um disco, como eu que fazia muito disco lá em Belém, mandaram ela me procurar. Aí um dia eu fui na casa de um amigo que me chamou pra ir lá, que ela iria estar lá. Fomos comer camarão, tradição comer camarão com açaí, né? Fomos comer camarão com açaí. Aí ele me apresentou ela, ficamos conversando, conversando. Aí conversamos bastante, ela disse que queria gravar, mas não tinha repertório. Então a gente tem que ir atrás de repertório. Aí ficamos amigos, conversando atrás de repertório pra lá e pra cá. Aí eu fiz bastante melodia e dei pra um amigo fazer as letras. E ela queria gravar um disco de Calypso, né? Você ia ser contratado como um produtor e receber como um produtor. E aí eu consegui uma coletânea. Na época existia muita coletânea. Consegui uma coletânea pra colocar duas músicas dela. Uma coletânea que se chamava Amigos do Brega. E eu acho que a música brasileira toda, hoje eu vejo esse movimento aí que tá acontecendo do sertanejo, é o ritmo que a gente toca há muitos anos. Só que uma pegada diferente, um canto diferente, né? O povo cantava mais romântico, tinha mais... Como diz um amigo meu, tinha lágrima na voz, hoje o povo não tinha toda aquela força que eles estão tendo hoje, né? Cacicó e Calypso, ficamos um tempo aí escolhendo o nome da banda. Um dia chegou um rapaz lá em casa que queria fazer um disco comigo. Aí eu falei que eu tava montando uma banda que eu queria achar um nome. E eu tinha dois nomes. Eu falei assim, olha, eu tenho Cacicó e Calypso. E eu falo, porra, tá aí, Calypso, cara. Você é considerado o rei do Calypso. Põe Calypso. Foi engraçado porque a chance de ter uma outra banda já chamada Calypso era grande, né? Era. Porque é o nome de um estilo, né? É o nome de um ritmo. É, então, do ritmo. Mas, enfim, cara, então o CD dela, vocês jogaram o álbum dela? O CD virou banda Calypso. O CD dela? O CD, sim. Ah, entendi. Aí vocês assumiram esse CD como banda Calypso. Como banda Calypso. O Brasil tava num momento muito forte do pagode e do funk naquela época. O bonde do Tigrão tava estourado. Foi que ano exatamente? Foi em 99. 99? 99. Tava estourado o funk, o funk vinha, Claudinho Buchecha, Latino, vinha forte e o pagode tava muito forte, muito forte. Inclusive lá no norte. No norte só dava pagode, só dava funk. Eu lembro que esse bonde do Tigrão tava fazendo tudo. E tinha uma banda também chamada Papo de Jacaré, não lembro. Eu lembro. P.O. Box. P.O. Box. P.O. Box. Papo de Jacaré. Tava tocando muito. E o pessoal, todo mundo querendo que eu gravasse aquilo. Eu disse, não, pô, não tem nada a ver. Aí as gravadoras, Chibinha, a gente te lança, mas muda teu estilo. Eu disse, não, não posso mudar meu estilo. Vamos pegar mil discos, mandar fabricar mil discos. Você fica, a gente tira o capital e a gente divide o lucro. Eu disse, fechado. Aí fechamos. Ele pensou mil, mas por um selo ou não? Pelo selo chamado Amaral Produções. Tá. Mas vamos lá. Até isso acontecer, demorou quanto tempo? A gravação do álbum. Um ano. Um ano. Um ano. Nós começamos a gravar em 98. Mas você ficou tocando então com o Calypso. Tava rodando. Rodando. Eu já tava com a banda fazendo, acompanhando cantores. A banda era quatro músicos. Cinco com a cantora. Tinha guitarra, baixo, teclado e bateria. E a cantora. Eu era o rodeo, o porteiro, o cinturro. Era tudo. Eu fazia tudo. Mas aí você não era Calypso? Era Calypso. Tá bom, entendi. Eu, com o meu pensamento, falei, você vai nas rádios. Todo mundo de rádios eu conheço, meus amigos. E eu falei, vamos tocar. Aí eu chegava nas rádios. Naquela época, pouquíssimas rádios de Belém tocavam. Só tinha duas rádios que tocavam esse ritmo. O resto era tudo música internacional. Sim, rádio padrão mesmo, FM, né? Rádio padrão, não tocava, não tocava. Então só tinha... E rádio AM que tocava esse ritmo. Então era muito difícil divulgar. Aí quando foi... Um dia eu cheguei numa rádio que eu pensei que eu ia tocar, que era rádio em primeiro lugar, que tocava tudo. O cara me deu um chá lá de uma semana esperando e aconteceu que ele não me recebeu. E eu fiquei muito chateado com ele, fiquei triste, comecei a chorar mesmo. Na frente da rádio eu atravessei uma avenida grande e fui andando. Aí eu vi umas rádios de porte tocando. Um disco que eu tinha feito. Rádio Cipó. Rádio Cipó, né? Tocando, tocando, andei, 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 andei. Quando chegou lá no começo de uma outra rua, perguntei onde ficava a rádio. O cara falou, fica na feira. Na feira da pedreira, numa casa azul. Daí eu fui lá, isso já era umas quatro horas da tarde. Cheguei lá e pedi pra entrar. Dei um CD pra moça da recepção. Aí eu entrei lá e ficou espantado, porque ninguém dava CD. CD era caro. Aí eu dei o CD e quando eu cheguei lá o cara... Pô, Chibinha, tudo que tá aqui? O cara disse, pois é, meu amigo, eu trouxe o CD, o meu CD pra você tocar e pra gente... Você tá me dando de certo? Ele falou, nunca ninguém veio dar CD aqui pra gente. Eu falei, mas eu tô te dando esse CD. Aí eu dei o CD pra ele e ele começou a tocar. Me servia um café com bolacha, que eu tava o dia todo sem me alimentar. Aí eu saí, fui pra casa andando. A rua todinha, a avenida, começou a tocar a nossa música. E de lá eu tive a ideia de fazer essa divulgação. Aí eu comecei a divulgar na rádio de porte e dar a nossa música, o nosso disco em loja, em porta de loja. Também saí, aí eu só comecei a fechar distribuição com eles. E não fechei mais contrato, porque eles me prometeram umas coisas que não cumpriram. Divulgação, tipo de coisa assim? Isso. Eu queria entrar na televisão, porque na época, quando nós estouramos, muitas bandas se passaram por nós. O Banda Acalipso. Eu não tinha pinta, aquela mechazinha, não tinha. Então, começaram a se passar pela Banda Acalipso. Muita, 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 muita banda mesmo. Então, e eu fiquei preocupado com isso. Por isso que eu fechei com a Sony. Que é o que eles me prometeram que ia colocar a gente na televisão. Na época, o Tom Cavalcante tinha um programa aos sábados na TV Globo, que levava musical. Qual que era o nome do programa? Eu não lembro. Eu acho que era do Tom Cavalcante. Tinha um programa aos sábados na TV Globo. Tinha a Xuxa, tinha um programa muito bom também. A Xuxa tinha um programa, Prometeiro a Xuxa. Nós fizemos esse contrato para colocar a gente no Viva Noite, aqui do Gugu. Botou em nada? Não, colocou no Viva Noite. Era Viva Noite, Raul Gil, só não tinha o Faustão. Tinha a Xuxa, Tom Cavalcante, Raul Gil e Viva Noite. Isso foi a pobreza da Sony. Da promessa da Sony, para poder entrar lá. Aí eu entrei, na época, entrei e não cumpriram. Aí passou meses, meses e meses assim, não cumpriram. Eu fui lá um dia com um advogado, se chamava Gravatar, o Júlio. Toda a galera muito educada, sou fã do Ebre, gosto muito dele, uma pessoa muito séria mesmo. Mas eu senti que não tinha gente, não tinha entrada, porque existia um preconceito na televisão, na época, com o nosso estilo. E a gente vinha de uma região, a nossa música não era bem aceita, não. Foi difícil para entrar. O que você acha que o pessoal achava, assim? Achava que era muito brega, era isso? Eles tinham medo de... Era novo. A esposa ficou assustada que eu falei que é muito brega. Era novo. É porque o brega para eles é elogio, entendeu? Era novo, era um novo, né? Era um novo. Então, novo, as pessoas têm medo, né? Do novo, do novo. Era muito novo para eles. E, cara, assim, você, então, tinha que se desdobrar ali entre o papel de ser realmente um músico, um produtor, tinha que pensar em composição, mas tinha que pensar em todo o lado empresarial, porque você estava assumindo ali, basicamente, um selo, né? Um selo, a gravadora. E você que estava assumindo isso mesmo, encabeçando tudo. E muitos discos vendidos. Teve ano que a gente estava com cinco discos nos 50 mais vendidos do Brasil. Esse primeiro vinha, assim, bastante discos, então eu tinha que estar... E o que dava mais trabalho era a montagem de DVD, né? Eu tinha que fazer o disco e fazer o DVD. Produção, né? Produção de DVD. A produção tinha que estar com show, disco, DVD e divulgação. Mas tu fazia isso tudo sozinho, cara? Como que era o papel separado ali, por exemplo, você com... Eu tinha uma equipe, a distribuição. Eu fechava o disco, dava para a distribuidora. Tá, mas essa parte... A distribuidora prestava a conta de três em três meses, só que eu já estava preocupado com a divulgação. Mas essa parte de produção, a parte artística... Não, é toda nossa. Eu nunca deixei na mão de ninguém. Uma nossa, você diz, é o quê? Tudo na minha mão. Você fazia, então? Tudo, 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 100%. Estava dando para... Aquele perrengue... Passou, passou. Já dá para comprar os instrumentos. Aí eu comecei a comprar instrumentos. E eu nunca deixei de tocar com a minha guitarra. Engraçado que eu comprei bastante instrumentos, mas eu nunca deixei de tocar com a minha primeira guitarra. Que era a qual? Uma Fender japonesa. Mas essa Fender japonesa participou do DVD? Participou. É a branquinha? Não. É uma preta. A preta? Deixa eu ver. Preta e branca. Tá toda descascadinha. Não é essa aqui, não? É essa aí. É branca e preta, né? Branca e preta. É porque escudo é... É preto e preto. Então é essa... E você comprou em que ano? Essa guitarra eu comprei em 95. Ô, Mith, passa para a gente essa... A gente mandou por e-mail aí, ó. Essa guitarra aqui. Primeira guitarra do e-mail que eu te enviei aqui. 95, né? Eu comprei 95 essa. Japonesa. Fender japonesa. Nessa época era a única guitarra que você tinha? Não, eu tinha uma Cássio. Essa Cássio preta ali, doidinha midi, né? Ela era branca, agora ela tá... Ela era branca, você pintou? Foi. Essa guitarra midi aqui também, Mith, é a preta, tá? E qual mais que você tinha nessa época? Eu só tinha essas duas. Essas duas, tá? Essas duas. Depois de 91 pra frente, eu comprei uma... Ah, tá. Um Mary Clapton. Eu comprei um Mary Clapton e comprei uma Deluxe. Deluxe, só que uma Deluxe, uma tela Deluxe. Tá. Só que eu não usei. A Deluxe eu usei ela no DVD de Manaus, só que não me agradou o som. Eu refiz todinha o som depois. Gravou depois. Eu gravei todinha. E doideira que essa guitarra Cássio parece uma guitarra de brinquedo, né? Mas ela tem um som muito bom, muito bom o som. Eu gravei muitos discos. Nessa época que eu tô te falando, de 90 até 90, até 2000, eu gravei mais com a Cássio. Então o Rambuque, ele é na ponte, né? Isso. Porque aqui você tá com a mão em cima, não tá dando pra ver. É. Então você curtia ela pra caramba, o som dela. Demais. Ela em linha, fazia miséria com a bichinha. Eu gosto dela. Sempre eu toco essa guitarra. Tô preparando um quadro pra colocar ela. Vamos matar essas guitarras aqui que você tá nesse DVD aqui, que foi uma live que você fez, que é o Guitarras que Cantam, que você, no caso aqui, gravou em 2022, né? É o mesmo repertório do primeiro Guitarras que Cantam? Não. Esse aqui é o 2, né? Tem duas músicas só do primeiro. Tá. Vamos lá. A gente falou então dessa primeira guitarra, que é uma Fender japonesa, da Cássio. Você tem essa Les Paulzinha aqui, que é uma Gibson, né? Vermelha. Essa Gibson eu comprei em Boston, onde eu tava andando. Eu vi uma casa de instrumentos antigos, bem antigo mesmo. Eu vi essa guitarra num cantinho também assim. Aí eu me apaixonei por essa guitarra. Eu gostei muito dela. Testei ela. Ela tava toda desafinada, toda desregulada. Ficou por que ano? Você lembra? 2008. 2008. Ah, bem recente então essa. Mas ela já é antiga. Ela é muito antiga essa guitarra. Aqui então você... Mas ela tem alguma especificação assim? Alguma coisa diferente? Você sabe qual que é? Se é Gibson Kiss? Ela é uma Jazz. Jazz. Você sabe qual é o ano dela? Ela é muito antiga essa guitarra. Tipo 60 e poucos? Por aí, é. Legal isso aqui. Ela é muito antiga. Aí você tem essa aqui. É uma PRS, né? Uma PRS. É uma PRS. Essa guitarra eu comprei em 2004. 2004. Já tava nos tempos áureos. É. Confortáveis, né? Dessa época mais dura assim, você não comprou nenhuma outra guitarra. Não, só tinha essa mesmo. Tá, e você tem aqui uma interessante que foi a guitarra que você mais usou no DVD, que foi a Snake, né, cara? A Snake, é. Conta a história dessa Snake aí que é interessante. A Snake... Porque a gente não sabe, mas é uma guitarra brasileira, né? É uma guitarra brasileira com cabo de mogno, né? O quê? Mog no cabo. Ela é pesada, então? Ela é pesada, ela é pesada. Ela é bem pesada. A mogna tava pesada, né? É. E ela... Eu já tinha tocado com uma guitarra Snake lá no começo mesmo, bem no comecinho. E quando eu vi essa guitarra, um dia eu fui levar uma guitarra pro Luthier. Eu fui levar até um instrumento da minha filha pra regular, um violão dela e vi essa guitarra. Minha filha tava... Ela toca, toca bem, estuda a música. Estuda a música, lê bem, escreve bem. Eu não faço nada disso. Aí eu fui levar o violão da Yasmin pra regular. Cheguei lá e vi essa guitarra no canto, assim. Essa e um baixo. Um baixo... Janine, né? Janine. Esqueci o nome. Um baixo da Janine. E eu já tinha tocado com esse baixo na igreja. Um baixo igual esse. E uma guitarra Snake. Você tinha tocado em qual igreja? Não entendi. Já tinha tocado na igreja, porque eu comecei numa igreja também. Eu toquei muito na igreja. Entendi. Na Assembleia de Deus. Ah, tu começou na Assembleia de Deus? Foi na Assembleia de Deus. Eu comecei na igreja cristã. Depois que eu fui pra Assembleia e aí eu fui pra noite. Depois pus da igreja, desligado. Quase isso. Quase isso. Eu não sabia que você era músico de igreja também, não? Foi. Ah, que legal. E aí eu comprei essa guitarra. Eu acho que foi... A minha filha era bem criancinha. Ela deveria ter uns seis anos. Você começou com que idade, filha, no Sousa Lima? Sete anos. Foi por aí. Então essa guitarra aqui, você tocou ela? Gostou da tocabilidade? Gostei muito. Ela é bem confortável. O cabo dela... Só que eu uso uma corda muito pesada. Vou até diminuir. Eu tava usando 13, né? Que isso, cara? Que lapa de mão é essa, rapa? Tava usando daí... Essa agora... Essa aí é com a 13 que eu tô... Aí eu vou colocar uma 11 agora que tá... Tá começando a... É... A gente fala muito sobre isso aqui. Eu uso o 08. Zé. Usa o 08. 08? Fui diminuindo até chegar no 08. Mas enfim... Vou te evangelizar a usar 08, não. Ei! Olha o Neizão ali. Neizão ali. Grande abraço, meu irmão. Beleza. Vamos lá bater aqui. Você também tem uma... Você tá usando essa Tom Anderson marrom. Tá, Mitch? A Tom Anderson marrom aí. Você comprou essa guitarra em que ano? Foi em... 2006. Na gringa também? Foi lá em Nova York. Quando você vai em Nova York, Boston, você tava indo pra passear ou pra tocar? Tocar. Ia tocar. Comunidade brasileira. Comprar isso. Tocava muito. E eu fui fazer o Brazilian Day nesse dia. Ô, Brazilian Day. Que ronda, né? Brasilian Day. Aí eu fui fazer o Brazilian Day e nós passamos vários dias. Chegamos, passamos... Ficamos uma semana em Nova York. E eu saí um dia lá pra... Eu acho que fui numa loja de guitarra. E cheguei e tinha um senhor tocando essa guitarra. Ele não largava nunca. Qual a... A Tom Anderson? A Tom Anderson, é esse. Aí ficava tocando e eu adorei o timbre. Falei, esse timbre é muito bom. Esse timbre é bom. Dois que o cara parava de tocar pra você comprar. Ele não parava. E eu fiquei sentado no lado dele, não parava. Aí o rapaz que trabalhava comigo, olha, a gente tem que ir embora. Eu disse, calma. Esse cara vai largar a guitarra. Ele vai largar a guitarra. Se eu pedir pra comprar, o cara não vai querer largar, né? Aí ele ficava lá com a guitarra. Quando ele largou a guitarra, eu peguei a guitarra e falei pro pendedor, essa guitarra é... Eu vou levar ela. Ele falou assim, você não vai nem testar de sinal, não precisa. Essa guitarra é muito... E eu não sabia, ela é muito leve. Muito, muito leve mesmo. Aí eu trouxe a guitarra, toco com ela sempre. Agora não, que eu toco a Tajima, mas eu toquei muito com essa guitarra. Mas agora, da Tajima, você tá usando qual? Nós estamos fazendo uma guitarra, enquanto não fica pronta a minha, eu tô usando a Estela. A Estela, né, Estela? Ah, tá, é a Nacional, né? É a Nacional. Mas ele tá fazendo... Zé Ganini tá fazendo uma pra mim, com meus... Com a minha, com o meu gosto. Vamos falar das suas... Que você tem, assim, mais apreço pelas suas guitarras, né? Você usou essas aqui nos DVDs, mas fala mais algumas aí que você tem. Eu tenho uma guitarra que é essa... A Cássio, que eu toquei muitos anos. A Cássio já tá aposentada já faz uns 12 anos, que eu não tô mais gravando com ela. Tem um pouquinho mais, eu acho que mais. E eu toco com a... Com essa japonesa, eu toquei até agora. A Strato. A Strato. Até um ano atrás. E a japonesa e toco também com uma Fender, que eu não sei, é uma custom. Eu só vi essa guitarra no Brasil, não sei se você tem a foto dela aqui. Não tenho a foto dela aqui, não. Então, rapaz, eu fico com essas guitarras... Algumas coisas eu gravo, assim, tem alguns sons que... Tipo, eu tô andando, se eu gravei um disco de guitarra, eu fiz umas músicas com ela. A Gibson. E eu tô gravando bastante agora com a Tajima. Muito bem. Eu tenho uma Tajima semiacústica. Uma que nem foi lançada ainda, que o meu amigo Ney me deu. Não tem nome ainda. Ah, não tem nome ainda. Não tem nome, é só a Tajima lá, não foi. Ela é um protótipo. Entendi. E eu tô gravando bastante com essa guitarra também. Quase toda semana eu tô gravando música e guardando. Ah, mas é um trabalho assim que você não tá lançando ainda, né? Não, não, não. Aí eu gravo, eu vou pro estúdio, gravo. Vou pro estúdio o quê? Você grava num estúdio, não é na sua casa? Não, eu tenho um espaço lá em Belém, que é uma sede da banda, onde tem o escritório e tudo, a gente tem estúdio de vídeo, estúdio mesmo de música, tudo. Não sei nem a palavra certa como usar, porque eu sei que a gente trabalhava tanto, fazia 25 shows, 30 shows no mesmo mês, São João chegava e ia pra 30 shows. Então era todo dia. Mas vocês conseguiram também ter uma logística boa ou era uma logística dura? Não, a logística nossa era muito boa. A gente tinha três carretas, tinha duas carretas e um caminhão na estrada, dois ônibus e um avião na estrada. Um avião de vocês? Nossa. Você comprou um avião? Compramos. Muito rápido. Tipo assim, eu tava enfraquecendo, não só a minha memória, mas eu tava ficando fraco. A mente, o corpo tava ficando muito fraco. Eu não tinha tempo de descansar. Então teve uma época que meu cabelo começou a cair de tanta fraqueza. Eu fui no médico e era fraqueza mental. Muito trabalho. Estafa? Estafa, muito estafa. Porque você, cara, não dorme bem, então você não recompõe o corpo, tem só no reparador. Eu dormia no avião, dormia no avião aqui, deitado no avião, chegava na cidade, eu tinha reunião com programador de rádio, com radialista, com dono de rádio, com diretor. Tinha que fazer aquele, sempre tem um jornal do meio-dia que a gente tem que sair pra divulgar a festa e às vezes a artista tá muito cansada, eu tinha que tá lá. Mas vocês chegaram a começar a morar em São Paulo pra ter uma logística melhor? Em 2004. Ah, então foram pra São Paulo. Pra São Paulo pra ter uma logística melhor. A nossa agenda veio pra cá, pro Centro-Oeste. Teve uma... De 2002 a gente começou a entrar muito forte. Começamos em 2001. Então, em 2002 começamos a entrar em pecuária, muito forte nas pecuárias. Pecuária, pecuária. E há pouco já pro Nordeste. Aí nós compramos uma casa aqui em Alfavilha, aqui no Tamboré, onde eles ficaram morando, nós ficamos morando aqui, até... até agora ela mora lá ainda. Mas você, então... Vendo em retrospectiva, você faria tudo do mesmo jeito? Não. Não? Não. Não faria, não. O que você faria diferente? Diminuiria muito. Ia diminuir tudo. Hoje... Hoje eu faço shows, tipo assim, se for uma logística que eu não consiga descansar, eu não faço. Um outro artista pra segurar, por exemplo, quando chega um rock, o rock... tem muitas bandas de rock, muitas, muitas bandas. No nosso ritmo só tinha gente. Então você se sentia como um fiador do estilo? Do estilo, não tinha muito artista, por exemplo. Se você vai no pagode, o pagode tem mais de 100 bandas de pagode. Quando uma tá aqui, existe uma engrenagem entre eles, que eles vão se revezando. O sertanejo existe uma engrenagem, os cantores antigos estão trabalhando, os novos estão trabalhando, o ritmo não consegue parar. O rock continua do mesmo jeito. Então, no nosso estilo, não tinha ninguém pra fazer essa engrenagem com a gente. Então você tinha medo de perder o tempo, o timing. Eu tinha medo de perder o timing de colocar essa música. Entendi, entendi. Interessante isso. Eu procurava ter alguma engrenagem e eu até tentei colocar outras bandas, montar outras bandas pra ficar no ritmo. O problema é que eu não dei conta do trabalho. Porque você também empresariava o Calypso? Você era empresário também? Não, eu era só o dono empresário e tinha uma empresa que vendia. Você chegou depois já, entendi. Tinha uma empresa que vendia os shows. Isso aí pelo menos você conseguiu botar na mão de alguém. Isso aí tinha empresa. Nós ficamos esse tempo todo com a Luan Promoções. Então, Domingos, eu tô te perguntando isso também, porque sinceramente eu tenho pouca lembrança dessas coisas. O que eu tenho é engraçado, porque eu voltei a morar no Brasil em 2009. E eu peguei uma época, eu sou um cara da internet. E eu lembro muito do Chimbinha, porque você fez muita época. Você lembra da época que o pessoal fazia uns memes de você tocando com o som, às vezes, do Malmussen no fundo? Você lembra disso? Chegava em você isso? Eu sou muito ruim de internet. Eu sou muito ruim de internet. Você não teve acesso a nada disso? Não. Caramba, que loucura. Eu ficava sempre pensando assim, né? Porque, cara, teve uma época, que eu voltei a explicar então se você não sabe, né? Que a galera fazia muito esses vídeos seus. Porque, cara, o pessoal pegava um vídeo seu tocando essa onda de calypso, uma coisa assim. Tinha um swing, e o pessoal botava no fundo, tipo, um som do Malmussen. Fazia umas... Você sabe quem é o Malmussen, né? Não. O guitarrista de Shred, Ing Malmussen, Steve Vai, Satriani. Você sabe, vai, eu conheço. E fazia umas montagens assim, entendeu? Só que parecia que você tava tocando o som que era mais metal, porque o pessoal fazia umas montagens. Então você ficou muito popular na internet, uma época... Com esses memes. Com esses memes. Mas muito mesmo, né, Amit? Muito mesmo. Legal. E também pegava o seu som de guitarra limpo e fazia montagem com outras coisas. Então, cara, o seu nome começou a circular muito na internet. Eu conheci o Chimbinha antes de conhecer o Calypso, entendeu? Ó, falamos de equipamento. A gente falou das suas guitarras já. De todas as guitarras... Não de todas as guitarras que você tem, né? Mas, cara, pra gente ir pra uma reta final aqui. Então, o que você tá esperando aí? Você tá curtindo o momento? Você acha que a cena musical, pro seu estilo, tá boa? O que você tem sentido? Eu sei que depois da pandemia, esse tem sido um ano muito bom de entretenimento. Tem muito show acontecendo. As bandes de rock voltaram a tocar. E pra você, como que tá? O que você tá sentindo? Eu tô trabalhando. Não posso reclamar de nada. Deus tem sido maravilhoso com a minha vida. O nosso trabalho tem acontecido. Todos os projetos que a gente faz, graças a Deus. Não sei se é pela história que a gente já vem de muito tempo. Todos os shows a gente consegue vender. Tanto no corporativo quanto... Hoje o show de bilheteria, show de ingresso, hoje tá muito difícil. Hoje a gente não consegue mais fazer show como era antigamente. E a gente, só um artista lotava. Colocava 50, 60 mil pessoas, às vezes até mais. Hoje a gente não consegue mais ter esse público. Não sei nem se vai voltar. Mas dentro do mercado, no nosso mercado, que a gente tem trabalhado bastante. Mas eu espero que o mercado nosso mude. E o que aconteceu foi que hoje o show virou... Como tem show, muitos shows na rua. Os shows estão... A prefeitura, a gente tá colocando... Graças a Deus, eles estão dando pro povo esses shows. Então, deu uma... Secada. Secada, uma caída muito grande no show de portaria. E eu espero que volte. Porque a portaria aqui era o termômetro do artista. Pra gente saber se o artista era um artista de qualidade. Se o povo tava gostando ou não. Porque de graça... Um dia desse, um rapaz gravou uma música nossa. Que tava fazendo sucesso com a gente. Estourou na voz dele mais que na nossa. Que ele tinha mais condições de divulgar nas redes sociais. E tinha mais habilidade do que a gente. Do que eu tenho. Aí eu falei pra ele... Rapaz... Pra fazer mel... Eu falei uma palavra pra ele. Que ele ficou rindo. Eu falei, é verdade. Mel com açúcar até mosquito faz. Quero ver fazer um mel mesmo que nem a abelha faz. Fazer mel com açúcar até mosquitinho, mosca. Qualquer coisa faz. Então, colocar um show de graça. Qualquer. Um põe público. Então, eu peço a Deus que volte o show de portaria. Pra voltar. Pra gente começar a ter artistas mesmo. Um artista que o povo se interesse. Porque quando a gente tem um prejuízo, é muito bom. Porque a gente aprende muito. A gente aprende demais. Você sabe que essa música é uma música modal, né? Dórico. Sim. Tá ligado nisso? Na hora de improvisar, tem um improvisozinho, o seu solo ali. Você dá uma usada na menor melódica. Por isso que eu te perguntei. Como foi o teu processo ali? Você meio que deu uma estudada no solo antes? Não. Essa música, quando chegou nessa hora, foi de primeira. Incrível que pareça que vai. Eu não lembro. Mas eu lembro que me chamou a atenção. E é engraçado, não é interessante? Sempre que você pega o instrumento, você tá sempre sorrindo, né, cara? Você reparou isso? Eu já reparei ainda. Já começa a pegar e eu faço careta pra caramba, cara. É mesmo, eu ainda não reparei, cara. Nossa. E pra mim, eu nunca parei pra pensar nisso. E agora não tem mais volta, né? Não tem mais como ficar sorrindo, né? É mesmo. Eu não prestei atenção. Tu acredita que eu nunca prestei atenção. Pô, você pega que tá, você tá amarradão ali, sorrindo, dá as mordidas no lábio. Tem gente que fala assim, por que você não olha pro instrumento? Nem eu tinha percebido também. Eu acho que é muito a questão de você sempre ter se visto como, pô, eu sou o artista da banda, pô. Vamos parar de julgar se o cara toca bem, se o cara toca mal, se o cara tem um estilo. Porque cada um tem o seu estilo, cada um toca da sua maneira. Ninguém, nenhum vai ser melhor que o outro. Ninguém vai tocar que nem você toca. Ninguém vai tocar que nem o Cacau toca. Ninguém vai tocar que nem toca. Então eu quero ser um músico. Se dedique em tirar o seu som. Toque da sua maneira.